E aí galera, estreando o programa Conectados com Tanemara aqui na TV Búzios com um mega evento. O primeiro Búzios Pites Night e a TV vai transmitir tudo pra você ao vivo. Hoje, aqui, um pré-evento diretamente da pousada Praia Bela, onde eu irei entrevistar parte dessa equipe. E você não pode ficar de fora. Vem comigo! Olá galera, a TV Búzios está aqui, exclusivo, direto da pousada Praia Bela, com o Vitor Dias. Ele é peso mosca, 57 quilos. E aí Vitor, tudo bem? Tudo ótimo. Fala um pouquinho da sua carreira pra gente, Vitor. Então, eu sou peso mosca, representante da equipe TFT, uma equipe muito conceituada no cenário nacional, uma equipe do estado do Rio de Janeiro. Eu venho trabalhando com eles há um bom tempo. Fiz cinco lutas no cartel amador, finalizei as cinco no primeiro round. Sou campeão nacional amador, fui pro profissional. Graças a Deus também, seguimos a trajetória de vitórias, conquistamos a primeira vitória aí no primeiro round também. E agora é um prazer estar aqui na região dos lagos, onde eu já conheço de muitos parceiros de região turística, estar vindo fazer mais uma apresentação pra vocês aqui. Ou seja, não é a sua primeira vez aqui com a gente. Você já conhece Búzios e curte bastante Búzios? É, com certeza. Búzios é um lugar muito bonito, de pessoas bonitas, de praias bonitas, a noite é bonita. E eu fico satisfeito de poder fazer parte de uma história onde o MMA também vai virar, com certeza, um ponto turístico de Búzios. E como é que está a sua expectativa pra luta? Tá tranquilo, a gente treina muito, a equipe que eu treino é uma equipe muito forte, como eu já disse. Eu treino com grandes lutadores, atletas do UFC, atletas de grandes eventos nacionais. E eles me dão muita confiança, tô bem tranquilo, tenho certeza que amanhã a gente vai fazer um bom trabalho. E levar essa vitória pra TFT e lá pra Nova Friburgo, região do Rio de Janeiro também que eu moro, pra galera que torce por mim. Isso aí, então Vitor, convide pra gente, por favor, toda a galera pra estar amanhã no evento. Galera de Búzios, estamos aqui, espero que vocês amanhã vão no Búzio Fight Night. E curtam muito, tenho certeza que o card tá repleto de atletas renomados, atletas credenciados pra fazer um grande show pra vocês. Eu vou tá lá e tenho certeza que vocês vão ver uma boa luta, porque eu vou fazer a melhor luta da noite pra vocês. É isso aí, galera. E vem com a Tânia Mara, não percam. E no momento aqui agora, estamos com a Juliana Gonçalves, uma carioca do recreio. E a Fiona, gente. Não é isso, Fiona? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, eu comecei a treinar artes marciais com 12 anos, no Muay Thai, e fui levada pra TFT no início do ano, através da teta do UFC Thiago Marreta, que me levou pra fazer um teste lá na academia, onde o mestre Tata Duarte e o Felipe Lima gostaram da minha luta, e me deixaram ingressar no MMA a partir dos meus treinamentos. Fiona, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é a sua rotina de treino? Você treina todos os dias? Você tem uma hora certa? Como é que é? Conta pra gente. Então, a nossa academia tem treino de 10 da manhã a 10 da noite. Nosso treino profissional ocorre de manhã, todos os dias. Nós temos 3, 4 treinos seguidos, mais preparação física. E corremos na praia da Barra, a gente fica no posto 6 da Barra da Tijuca. Todos os dias, de segunda a sábado, treino bem forte. 2, 3 horas de treino, Westing, Submission, Jiu Jitsu, Boxe, Muay Thai. E outra coisa, eu tô vendo que você, né, tá em forma. E alimentação? Pode comer um docinho? Você é muito regrada? Como é que funciona? Então, eu sou muito regrada porque eu perdi muitos quilos pra estar hoje nas artes marciais. Então, a minha alimentação é bem regrada. Eu procuro não fugir ali da batata doce, do ovo, do frango, da musculação. Então, tá sempre dentro do que eu posso. Do foco, né? Do foco. Do foco. Agora, uma coisa. Uma curiosidade nossa feminina, né? Porque existe preconceito ainda dentro do MMA, dentro das lutas, dentro do ringue? Então, nós estamos abrindo espaço, né? Cada vez mais ganhando espaço. Preconceito existe muito mais fora do tatame do que dentro do tatame. Dentro do tatame, nós somos muito bem treinadas por homens. A minha academia é 98% homens e temos aulas como se fossem homens mesmo. Ou seja, não rola nada disso lá dentro. Não rola. O preconceito é fora. Igual no tatame, todos somos iguais. E o que você não abre mão antes de entrar no tatame, no ringue? Um rímel, um batom? Conta pra gente. Eu acho que uma máscara no cabelo, né? Tá com o cabelo sempre bem hidratado, pra quando tá rola ali no jiu-jitsu não quebrar. A pele sempre bem hidratada, pra não ficar com muita acne. Show, maravilha. E faça o convite pro pessoal que tá aí assistindo a TV Búzios, pro evento de sábado. Galera, eu já conheço o Búzios há muito tempo, frequento o Búzios há muito tempo. O Búzios é uma cidade maravilhosa. E o BFN tá chegando aí pra somar no cenário do MMA, pra trazer mais turistas pra gente. E vamos com tudo no Búzios Fight Night. E não deixe de assistir pela internet. Fala lá pra gente, TV Búzios. Ponto Pão. Fiquem ligados. Vem com a Tânia Mara. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época pra falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. E agora, estamos aqui com a Caroline Rosa, do Espírito Santo, da equipe PRVT. Caroline, tudo bom? Tudo bom. Fala um pouquinho pra gente de toda a sua trajetória. Então, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, vim lá de Vila Velha. Só que no meu estado é muito ruim ter eventos de luta, principalmente por mulheres, assim, luta feminina. Aí eu recebi uma proposta de vir pra cá, pro Rio. Estou aqui tem quatro meses. Em quatro meses, eu já fiz três lutas. O mestre Paraná, ele é muito assim... Ai, não conseguiu. Eu ia falar foda, mas eu não posso. Aí eu vou ter que achar uma palavra. Muito especial, muito importante. Isso, muito importante. Muito importante. Aí eu posso continuar de onde eu parei? Sim, ele é muito... Ele é muito importante, assim, em questão de luta, porque ele tem vários contatos, então isso facilitou bastante. Aí, em quatro meses que eu estou aqui, essa é a minha terceira luta de MMA. Legal. E assim, durante esses quatro meses, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Olha, eu vou te falar que foi essa luta mesmo, até que eu tive um pouquinho, assim, pra perder o peso. Em oito lutas, essa foi a minha primeira, assim, que eu sofri um pouquinho bastante, sofri um pouco pra bater o peso. E a gente sabe que fazer dieta, né? É muito complicado. A gente tem que abrir mão de várias coisas. E você lida bem com isso? Olha, eu vou te falar que é difícil. Normalmente, eu faço uma dietinha, assim, de um mês. Mas aí, quando dá uma apertadinha, a gente sempre vacila, assim, dá uma escapadinha. Sempre dá uma puzidinha, né? É. Tá bom. Caroline, chama o pessoal que está em casa pra poder assistir a luta, que acontecerá amanhã, né? O horário e que... Olha, eu quero convidar todo mundo aqui de Buses, de Rio de Janeiro, pra prestigiar o evento que vai ser top, tenho certeza. Começa a partir das oito horas, se eu não me engano, da noite. Então, vem que vai ser um evento top. Isso mesmo, não percam. Vocês podem acessar tudo na tvbus.com e nós estaremos lá, cobrindo todo o evento e vamos entrar ao vivo. Vem com a gente! E mais uma lutadora nós vamos entrevistar. A Priscila Cachoeira. Ela é do Rio de Janeiro e conhecida também como a Pedrita Trator Humano. E aí, tudo bem, Priscila? Tudo bom, graças a Deus. Fala um pouquinho de toda a sua trajetória, da sua carreira, de como foi chegar até aqui. Sim, a minha trajetória, ela vem... Eu tenho quatro anos que eu conheço a luta, que eu comecei no Muay Thai, né? O meu forte é o Strike e um ano atrás eu conheci a equipe RBT Paraná Vale Tudo e é onde eu estou até hoje. Eu tenho tantas tatuagens da equipe. eu tenho muito amor para essa equipe, porque foi ali onde eu fiz sete lutas em um ano e sete vitórias. Sigo o Envicta, graças a Deus. Nossa, que maravilha! E eu vim nesse evento aqui, em Búzios, acompanhar a minha parceira de treino, que é a Carol, minha companheira de treino, que eu dou a nossa força a ela aí. Eu tenho certeza que ela vai dar um grande show para vocês amanhã. E é isso. A luta, para mim, a luta é a minha vida. A luta, ela... Eu venho de superação e foi a luta que me trouxe de volta à vida, entendeu? E, Priscila, você acha que hoje em dia ainda tem muito preconceito? Ah, sim. Acredito que o preconceito vai sendo banido com o tempo, né? E depois que a Ronda Rousey, ela conseguiu abrir essa brecha no MMA profissional, no UFC, para as mulheres, no início ainda havia muito preconceito, né? Mas eu acredito que com o tempo esse preconceito está sendo banido. A mulher, a gente está vindo, estamos mostrando que a gente é capaz também de dar show tantos quanto os homens e cada vez esse preconceito está sendo esquecido. E aí vai ganhando cada vez mais espaço, né? Exatamente. E quem foi a pessoa que dentro dessa sua carreira te deu o maior apoio? Falou assim, não, vai lá que eu estou junto com você e nós vamos caminhar. Olha, no início de tudo foi o meu mestre de Muay Thai, que foi o Nail Pedra. Ele foi um da peça principal no meu início. Mas hoje em dia tenho duas pessoas muito importantes, que é o meu mestre de Lhado de Paraná, que é ele que me ensina tudo, tudo, tudo. É um grande mestre. E a Jéssica Batistaca, que é a lutadora do UFC, que é a nossa companheira também de treino. E a menina deslumbrante, igual aquela ali não existe, cara. E ela está ali todo dia e nós somos uma equipe de feminina formada por oito a dez meninas. E ela dá atenção a todas umas, sabe, especialmente, e isso é incrível. Ela que é o meu espelho, vamos botar assim, eu sigo ela, sabe. Tem uma admiração incrível pela pessoa, não só lutadora, como a pessoa que ela é. Bacana. E assim, em algum momento, lá atrás, você parou e pensou, não quero mais, não vou conseguir. Pensou em desistir em algum momento? Não tem como eu desistir do que me trouxe à vida novamente, entende? Eu tenho um sonho que é chegar no UFC, dar um futuro para o meu filho, para a minha família. E não tem como eu pensar em desistir mais, é seguir diante, que é questão de tempo, ter calma, que vai dar certo, já deu certo e é só uma questão de tempo. Tudo acontece no tempo certo. Exatamente, o tempo de Deus. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente, viu. Pedrita, Trator Humano, convida o pessoal de casa aí. Eu venho convidar vocês, galera de Búzio, Rio de Janeiro, venham conferir o grande evento que vai ser transmitido amanhã ao vivo pela TV Búzio, está a partir das 20 horas. Venham conferir, galera, vai ser um grande show, tenho certeza, para vocês assistirem. Não percam. Oxi. Vem. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma o conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo tecnologia educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. E agora estamos aqui com o Gladysson Silva, o Blade de Saquarema, atleta de Saquarema, que vai falar um pouquinho de toda a história dele, de como ele chegou até aqui. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Fala para a gente um pouquinho da sua história. É, eu comecei a treinar com 18 anos na academia CT Bravo, Jiu-Jitsu. Aí, depois treinei Muay Thai, aí fui para o boxe. Aí, do boxe, conheci o meu treinador, o César Cefé, que agora eu tenho na ISRVD agora. E comecei a treinar no Jiu-Jitsu, competindo no Jiu-Jitsu. Aí, depois conheci o César Cefé, comecei a lutar Muay Thai, MMA, boxe. Hoje eu vou voltar a ser vinha, estou agora de MMA agora, com a madura. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Durante esses dois anos que você está aí, nessa trajetória, o seu técnico, ele esteve o tempo todo com você? Sempre foi ele desde o início? É, foi desde o início. Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, depois eu conheci ele, desde o início com ele agora. Desde o início. Entendi. E qual foi a sua maior dificuldade até aqui? Até aqui, acho que foi o Muay Thai. Muay Thai é bem difícil. Eu comecei o Muay Thai, eu comecei tudo aí, mas o Muay Thai é mais difícil. É muito mais difícil? É, é mais difícil. Se machuca mais, é uma luta mais bem pegada. E qual foi o golpe que você tomou? É uma pancada que você disse que o Muay Thai sempre machuca mais? Que demorou mais tempo? Que você ficou sentindo aquela dor, mais tempo? Qual foi? Conta pra gente. Foi uma canelada na coxa. Era quase uma semana dolorida. Nossa, uma semana? É. Que teve muito impacto dos golpes. Entendi. E a academia, o seu treino, você treina todos os dias nessa academia? Você tem dia específico? Eu treino em três academias. Eu treino em Saquarema, em CT Bravos, aí treino na SDS, que é a trocação, e treino na Usina Campeões, lá em Manguim, com o Riso, Pedro Riso. Ah, entendi. Aí quarta-feira você treina com o Pedro Riso? Pedro Riso. E meia de semana, eu treino com o professor Tefé, e o resto de manhã eu treino no Jiu-Jitsu, na equipe CT Brava, da Gris, em Saquarema. E a sua alimentação? É uma alimentação que tem que ser balanceada, não é isso? É, balanceada, sem muita besteira, né? Às vezes tem que fugir um pouco da dieta, mas a maioria é o tempo da dieta. Pois é, aquele doce você deixa escapar um pouquinho. Doce, salgado, tem que evitar um pouco, o máximo, refrigerante. E sua família sempre te deu apoio, sempre esteve presente com você? É, sempre me deu apoio. Minha mãe não gosta muito não, caso aqui, de violência, mas meu pai sempre me deu apoio, sempre me leva para o vestido, sempre está junto comigo. Porque amanhã acaba sofrendo mais, né? É, ela fica nervosa, quando vem de machucar, ter ferimento sério, mas ela aceita, mas não gosta, ela aceita. Imagina, Blade. Então convida a galera de casa, a galera que está assistindo a TV Búzios para o evento amanhã. Quero convidar toda manhã, a partir das 20 horas, o evento de MMA. Eu vou abrir a primeira luta, a primeira luta é minha. Nossa, que bacana. Converar a todos os presentes, em Saquarema, Arauama, Búzios, sobre a aldeia, para comparecer o evento. Nós vamos estar lá, a TV Búzios, cobrindo o evento ao vivo. Obrigada. De nada. Estamos aqui agora com o prefeitinho, coordenador geral do evento. E ele vai dar uma palavrinha para a gente de como foi trazer esse evento para cá, para Búzios. Para a gente está sendo um grande prazer, através do mestre Marco Tchalk, de a gente estar trazendo esse evento de MMA para cá, para a cidade. É uma grande noite do Oscar do MMA, onde a gente está trazendo 12 lutas, uma luta internacional, uma luta feminina e mais 10 lutas de brasileiros, atletas de todo o Brasil, de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília e Minas Gerais. O evento, além das lutas, vai contar também com a boate funcionando após, onde a gente vai ter um show do Léo Vitor e do DJ Marvin. O evento começa às 7 da noite, 8 horas pontualmente, a primeira luta com transmissão ao vivo da TVBúzio.com. Então, já queria convidar todos vocês que estão em casa, para poder assistir essa transmissão ao vivo, ou que venham até o evento. O evento, até a última luta, pode ser feita a entrada de crianças, acompanhando seus responsáveis, menores de 16 anos. E é um grande prazer para a gente estar movimentando o esporte na região dos lagos, estar levantando essa bandeira do esporte em Búzios, um evento diferente, a cidade paradia com a cidade que tem tudo a ver. Hoje, às 6 da tarde, sexta-feira, a gente vai estar fazendo a pesagem oficial na Praça Santos Dumont, onde vai ter a transmissão ao vivo também da TVBúzios. E todos vocês podem participar na pesagem, tirar a foto com os atletas, receber o nosso grande mestre Minotauro, que vai estar presente no evento também. Tá certo. E é isso aí, galera. Curtam e acompanhem tudo diretamente, porque a TVBúzios vai estar lá, na Boate Love, mostrando tudo ao vivo. É isso aí. É a primeira edição do Búzio Fight Night, que já temos data marcada já para a segunda edição, em novembro. Vamos com tudo. TVBúzios.com. Assista ao vivo a transmissão. Boa-se! Obrigada, hein? Boa-se! 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 Legenda Adriana Zanotto